Graça e Pai da Paz do Cristo Não esqueça de curtir, comentar, escrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico Elegal Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixas Eu gostaria de pedir para os amados irmãos Que dê o seu like Porque o Youtube só entende Que você vai receber a notificação Quando você dá o seu joinha E isso ajuda muito o canal Que o Senhor venha te abençoar neste dia Em nome de Jesus Amém Nossa missão de hoje fica em Apocalipse Capítulo, Glória a Deus 10, versículo Aleluia 2, que diz E tinha Na mão um livrinho aberto E pôs o pé Aleluia Direito Sobre o mar e o esquerdo Sobre a terra Aleluia, Glória a Deus Os anjos ao colocar o seu Sobre o seu pé Direito sobre o mar E o esquerdo sobre a terra Dá a entender Dá a entender que esse livrinho Contém uma mensagem Que afeta o destino do mundo inteiro Mas isso vai acontecer Isso vai acontecer, claro Segundo a Bíblia No Apocalipse Durante a tribulação Quando a trombeta suar E vai acontecer algumas catástrofes Algumas pessoas Que não aceitaram Que não aceitaram a Cristo Como seu único e suficiente salvador A salvação Ela é individual Ela não depende de pastor Lembre-se De guardar Para o Jesus Cristo Tratar o seu coração E praticá-la Se consagrar Orar E jejuar Que neste dia Se eu trago a cura Salvação Libertação Porta de emprego Causa-nos Jesus liberada E que você venha Liberar o perdão Em nome de Jesus E viva Para a glória De Deus Graças e paz